Deuteronômio, capítulo 28 Bênçãos para os obedientes Moisés disse ao povo, Se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo o que fizerem e lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Se obedecerem a todas as leis do Senhor nosso Deus e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que sejam o seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus o Senhor e terão medo de vocês. Ele lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas na terra que está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez aos nossos antepassados. Deus abrirá o céu onde guarda as suas ricas bênçãos e lhes dará chuvas no tempo certo e assim a abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus que hoje eu estou dando a vocês, Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações e não no último. E fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Não se desviem desses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês nem para um lado nem para o outro e nunca adorem nem sirvam outros deuses. Castigos para os desobedientes Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor, nosso Deus, está mandando e não obedecerem as suas leis e aos seus mandamentos que lhes estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Deus os amaldiçoará nas cidades e nos campos. Deus os amaldiçoará dando-lhes pequenas colheitas de trigo e de cevada e pouco alimento. Deus os amaldiçoará dando-lhes poucos filhos, colheitas pequenas e poucas crias de gado e de ovelhas. Deus os amaldiçoará em tudo o que fizerem. Se vocês abandonarem o Senhor e começarem a praticar maldades, Ele fará cair sobre vocês maldição, confusão e castigo. Ele os amaldiçoará em tudo o que fizerem e acabará logo com vocês. O Senhor os castigará com doenças e mais doenças, até que todos morram na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Ele os castigará com doenças contagiosas, infecções, inflamações e febres, mandará secas e ventos muito quentes e fará com que pragas ataquem as plantas. Essas desgraças continuarão até que vocês morram. Não haverá chuva e o chão ficará duro como ferro. Em vez de chuva, o Senhor Deus mandará pó e areia sobre a terra, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. Todos os povos do mundo ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Vocês morrerão e o corpo de vocês servirá de comida para as aves e para os animais ferozes, e ninguém os enxotará. O Senhor Deus castigará vocês com tumores, como fez com os egípcios. Vocês sofrerão de úlceras, chagas e coceiras sem cura. O Senhor os castigará, fazendo com que fiquem loucos, cegos e confusos. Ao meio-dia, vocês andarão sem rumo, como um cego apalpando o caminho. Vocês fracassarão em tudo o que fizerem. Serão perseguidos e explorados a vida inteira, e não haverá ninguém que os socorra. Você contratará casamento, mas outro homem terá relações com a moça. Você construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma parreira, mas não colherá as uvas. Você verá o seu gado sendo morto, mas não comerá da carne. Verá outros levarem embora os seus jumentos, e estes não serão devolvidos. Os inimigos levarão as suas ovelhas, e não haverá ninguém para socorrê-lo. Na presença de vocês, estrangeiros pegarão os seus filhos e as suas filhas, e os levarão embora como escravos. Vocês morrerão de saudades deles, mas não poderão fazer nada para trazê-los de volta. Estrangeiros virão e levarão os cereais que com tanto trabalho vocês plantaram e colheram. Todos os dias vocês serão maltratados e perseguidos, e ficarão loucos por causa dos maus tratos que vão receber. O Senhor Deus os castigará com tumores incuráveis nas pernas. Da ponta dos pés até a cabeça, o corpo de vocês ficará coberto de feridas que nunca assaram. O Senhor Deus levará todos vocês, junto com o rei que tiverem escolhido, para um país estrangeiro que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra. Os povos dos países para onde o Senhor os levar ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Eles falarão mal e zombarão de vocês. Vocês plantarão muitas sementes, mas a colheita será pequena, porque os gafanhotos acabarão com tudo. Vocês farão plantações de uvas e cuidarão delas, mas não colherão as uvas nem beberão do vinho, pois os bichos acabarão com as plantas. No país inteiro haverá muitas oliveiras, mas vocês não terão azeite para se ungirem, pois as azeitonas cairão das árvores antes de ficarem maduras. Vocês terão filhos e filhas, mas estrangeiros os levarão como prisioneiros. Os gafanhotos destruirão todas as árvores e todas as plantas da terra de vocês. Os estrangeiros que moram no meio de vocês ficarão cada vez mais poderosos, ao passo que vocês ficarão cada vez mais fracos. Eles emprestarão a vocês, mas não tomarão o emprestado de vocês. Eles ficarão no primeiro lugar entre as nações e vocês ficarão no último. Fim do segundo discurso de Moisés Moisés disse ao povo Todas essas maldições cairão sobre vocês e os perseguirão até os destruírem completamente, pois vocês não deram atenção ao que o Senhor nosso Deus disse e não obedeceram às leis e aos mandamentos que deu a vocês. Essas desgraças serão para sempre a prova de que Deus castigou vocês e os seus descendentes. O Senhor lhes dará tudo o que é bom, mas se vocês não o servirem com alegria e gratidão, serão escravos dos inimigos que o Senhor mandará contra vocês. Vocês os servirão com fome e com sede, sem roupa e precisando de tudo. Deus tratará vocês com crueldade até os destruir. O Senhor Deus fará vir contra vocês de longe, lá do fim do mundo, um povo estrangeiro que fala uma língua que vocês não entendem. Eles os atacarão como uma águia. São gente cruel que não respeita os velhos, nem tem pena dos moços. Eles vão devorar todo o seu gado e todas as suas colheitas e vocês morrerão de fome. Eles não deixarão para vocês nem cereais, nem vinho, nem azeite, nem crias de vacas e de ovelhas. Cercarão as cidades onde vocês moram, até que caiam as muralhas altas e fortes em que vocês confiavam. Todas as cidades da terra que o Senhor, nosso Deus, lhes deu, serão cercadas pelo inimigo. O cerco será terrível. Os moradores das cidades ficarão tão desesperados que comerão os próprios filhos que Deus lhes deu. A situação será tão terrível que não haverá nada para comer. Até o homem mais educado e carinhoso ficará tão desesperado que comerá os próprios filhos e será tão mal que não repartirá a carne com os irmãos, nem com a sua querida mulher, nem com os outros filhos. A situação será tão terrível que até a mulher mais delicada e carinhosa que nunca precisou andar a pé quando saía de casa ficará tão desesperada que comerá às escondidas seu bebê recém-nascido e a placenta também. Ela será tão má que não dará nenhum pedaço para o seu querido marido nem para os outros filhos. Se vocês não cumprirem todas as leis que estão escritas neste livro e se não respeitarem o nome do Senhor, nosso Deus, esse nome que é glorioso e causa medo, então Ele castigará vocês e os seus descendentes com pragas e com doenças terríveis e demoradas. Ele os castigará com as mesmas doenças com que castigou os egípcios, doenças que não têm cura e que deixam vocês com tanto medo. O Senhor mandará também doenças e pragas que não estão escritas neste livro da lei e os destruirá. Vocês que já foram tão numerosos como as estrelas do céu ficarão um punhado de gente porque não obedeceram as ordens do Senhor, nosso Deus. E assim como o Senhor tinha prazer em abençoá-los e fazer com que aumentassem em número, assim também terá prazer em castigá-los e destruí-los. Vocês serão arrancados da terra que vão invadir e que vai ser de vocês. O Senhor Deus os espalhará por todos os países, de uma ponta do mundo a outra. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. E também nesses países vocês não terão sossego nem paz. O Senhor fará com que fiquem cheios de aflição, desespero e medo. A vida de vocês estará sempre em perigo. Dia e noite o medo os acompanhará. E vocês ficarão desesperados da vida. Vocês terão tanto medo e verão coisas tão terríveis que de manhã dirão, Tomara que já fosse noite. E ao cair a noite dirão, Quem dera que já fosse dia. O Senhor Deus os fará voltar em navios para o Egito, ainda que ele tenha dito que vocês nunca mais iriam para lá. Ali vocês procurarão vender-se como escravos e escravas aos seus inimigos, os egípcios. Mas ninguém vai querer comprá-los. Deuteronômio capítulo 29 O terceiro discurso de Moisés Deus faz uma nova aliança com o povo. São estas as condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse com os israelitas quando estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Moisés mandou reunir todo o povo. Então lhes disse, Quando vocês estavam no Egito, viram o que o Senhor fez com o rei e os seus oficiais e com todo o país. Vocês viram as pragas, os milagres e as outras coisas espantosas que Ele fez. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deixou que vocês percebessem, ouvissem ou entendessem tudo o que viram. Durante quarenta anos, Ele os guiou pelo deserto. Nesse tempo todo, não ficaram gastas as roupas que vocês vestiam, nem as sandálias que calçavam. Vocês não tinham pão para comer, nem vinho ou cerveja para beber. Mas Deus lhes deu tudo o que precisavam a fim de que ficassem sabendo que Ele é o Senhor, nosso Deus. Quando chegamos aqui em Moabe, aconteceu que Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazan, saíram com os seus exércitos para lutar contra nós. Nós os derrotamos, ficamos com as terras deles e as repartimos entre as tribos de Rubem e de Gade e metade da tribo de Manassés. Portanto, cumpram todas as condições desta aliança para que tudo o que fizerem dê certo. Hoje, todos vocês estão aqui na presença do Senhor, nosso Deus, os chefes das tribos, os líderes e as autoridades, todos os homens, as crianças e as mulheres, todos os estrangeiros que moram no acampamento, até os que cortam lenha e os que carregam água. Vocês estão aqui para prometer que vão cumprir a aliança que o Senhor, nosso Deus, jurou que ia fazer. Ele está fazendo esta aliança com vocês hoje para que sejam o seu povo escolhido e para que Ele seja o Deus de vocês, conforme lhes prometeu e conforme o juramento que fez aos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. A aliança selada com o juramento de Deus não é feita somente com vocês que estão reunidos hoje aqui na presença do Senhor, nosso Deus. É feita também com todos os seus descendentes que ainda vão nascer. Vocês lembram da nossa vida no Egito e lembram também dos países que atravessamos. Vocês viram os ídolos nojentos que os povos daqueles países adoram, as imagens de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Portanto, que nenhum de vocês, quer seja homem, mulher, família ou tribo, abandone o Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria como uma planta que brota e cresce e dá frutas amargas e venenosas. Que ninguém aqui ouça este juramento e depois diga a si mesmo que tudo vai bem e que nenhum mal lhe acontecerá, mesmo que continue na sua maldade. Isso causaria a destruição de todos, tanto dos bons como dos maus. O Senhor Deus não perdoará quem fizer isso. Pelo contrário, descarregará a sua ira e o seu furor sobre ele e o castigará com todas as maldições que estão escritas neste livro e ninguém lembrará mais dele. O Senhor o separará das tribos de Israel e o castigará, conforme todas as maldições que estão na aliança que vem escrita neste livro da lei de Deus. No futuro, os seus descendentes e os estrangeiros que virão de países distantes verão os resultados dos desastres e das doenças que o Senhor vai mandar a esta nação. O país ficará um deserto, todo coberto de enxofre e de sal. Não haverá plantações nem colheitas e nenhuma erva crescerá ali. O país vai ficar como as cidades de Sodoma e Gomorra, de Admar e Zeboim, que o Senhor Deus destruiu quando ficou irado e furioso com elas. Portanto, no futuro, os outros povos perguntarão por que Deus fez isso com este país? Por que ficou tão irado e furioso? E a resposta será Deus fez isso porque este povo quebrou a aliança que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, fez com eles quando os tirou do Egito. Eles se ajoelharam diante de outros deuses e os adoraram, deuses cujo amor eles não haviam sentido, deuses que Deus não havia indicado para serem adorados pelo seu povo. O Senhor Deus ficou irado com este povo e, por isso, castigou o país deles com todas as maldições escritas neste livro. Ele ficou tão irado, tão furioso, que os arrancou da terra onde moravam e os jogou noutra terra onde estão morando agora. Há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas o que Ele revelou, isto é, a sua lei é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Deuteronômio capítulo 30 Promessas de bênçãos no futuro Moisés disse ao povo Eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar. Quando Ele fizer cair sobre vocês os castigos e vocês estiverem espalhados por todas as nações onde o Senhor nosso Deus os tiver jogado, vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldições. Portanto, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que Ele manda fazer conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês, então o Senhor nosso Deus terá pena de vocês. Ele os reunirá de todos os países por onde os tiver espalhado e os trará de volta à pátria. Mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo, o Senhor nosso Deus os reunirá e os fará voltar para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído. Ela será de vocês e Deus os abençoará ainda mais do que abençoou os seus antepassados. O Senhor nosso Deus dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer a fim de que o amem com todo o coração e com toda a alma e assim continuem a viver naquela terra. Com aquelas maldições o Senhor Deus castigará todos os inimigos, todos os que odeiam e perseguem vocês e vocês obedecerão de novo a Deus o Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Então Deus os abençoará em tudo o que fizerem e lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas. Deus novamente terá prazer em fazê-los prosperar como fez com os seus antepassados. Isso Ele fará se vocês obedecerem ao Senhor nosso Deus, se cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos que estão escritos neste Livro da Lei de Deus e se voltarem com todo o coração e com toda a alma para o Senhor nosso Deus. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender nem de cumprir. Não estão lá em cima no céu de modo que vocês perguntem quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos. Nem estão do outro lado do mar de modo que perguntem quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los e por isso devem cumpri-los. A vida ou a morte? Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês e o amarem e andarem no caminho que Ele mostra e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que, se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso, vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor, nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim, vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados Abraão, Isaac e Jacó. Amém. Vem. Amém.